I got some dirty shit to pick up at the drop clean I got a tidy bitch to pick up, I call her Selena Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it Shady love the way I whip it in the two-seater Cada passo é um passo, mandando ponteiro e se mato com o passo Extremamente calado, pra tudo dar certo, nós vai no sapato Estratégia montada, já vem mal tempão, que eu tô nessa luta Não me vendo por dinheiro então, que se for desses filhos da puta Não me vendo por dinheiro então, que se for desses filhos da puta Hoje, nosso som que toca, e a tua filha gosta Explodindo os paredes, e se nós passou de meiota A maldita goza, e já vem jogando o pacotão Hoje, nosso som que toca, e a tua filha gosta Explodindo todos os paredão E se nós passou de meiota, a maldita goza E já vem jogando o pacotão Cada passo é um passo, mandando ponteiro e se mato com o passo Extremamente calado, pra tudo dar certo, nós vai no sapato Estratégia montada, já vem mal tempão, que eu tô nessa luta Não me vendo por dinheiro então, que se for desses filhos da puta Não me vendo por dinheiro então, que se for desses filhos da puta Hoje, nosso som que toca, e a tua filha gosta Explodindo todos os paredão E se nós passou de meiota, as maldita goza E já vem jogando o pacotão Hoje, nosso som que toca, e a tua filha gosta Explodindo todos os paredão E se nós passou de meiota, as maldita goza E já vem jogando o pacotão Cada passo é um passo, mantendo ponteiro e se mato com o passo Extremamente calado, pra tudo dar certo, nós vai no sapato Estratégia montada, já vem mal tempão, que eu tô nessa luta Não me vendo por dinheiro então, que se for desses filhos da puta Não me vendo por dinheiro então, que se for desses filhos da puta Hoje, nosso som que toca, e a tua filha gosta Explodindo todos os paredão E se nós passar de meiota, as maldita goza E já vem jogando o pacotão Hoje, nosso som que toca, e a tua filha gosta Explodindo todos os paredão E se nós passou de meiota, as maldita goza E já vem jogando o pacotão Cada passo é um passo, mantendo ponteiro e se mato com o passo Extremamente calado, pra tudo dar certo, nós vai no sapato Estratégia montada, já vem mal tempão, que eu tô nessa luta Não me vendo por dinheiro então, que se for desses filhos da puta Não me vendo por dinheiro então, que se for desses filhos da puta E hoje, nosso som que toca, e a tua filha gosta Explodindo...